...de Nha KT. Num jogo para o qual Daniel Souza alertou para o facto de a eliminatória ainda não estar fechada. Espelhou por uma. Este é Corby, homem que substitui João Moutinho. Perderam ali no meio-campo da equipa do Spartan Braga. Avança Stor. Pôs chances para a formação israelita e agora sim, Mateus forçado aqui, uma defesa atenta e eficaz. Partido. Stor vai trabalhando, a bola fica mais curta, fica em Joshua. Coopera a equipa do Spartan Braga. Está nos pés de Ricardo Horta, vai para os de RMB. A larga para Vítor Gomes, já tem referências na frente de Roger. Caído também para o lado direito, volta aos pés do Espanhol. Tenta procurar ainda mais à frente, Ricardo Horta. Vai a jogar com El Oazani. E aí está o primeiro remate da equipa do Spartan Braga. Combinação entre Horta e El Oazani. Você é entrado na partida. Mas Alasar é um dos homens que pode levantar esta bola. O outro é Roger. Vai que vai ser mesmo o Uruguai. Segundo lance, bola parada para a equipa do Spartan Braga. E com perigo e com golo para Adriano Marino. Era um dos que estava a passar mal no jogo. Marca. Brumano. Tento cortar para dentro para criar essa tal zona de remate que normalmente lhe é confortável. Mas fecharam bem a zona interior, os jogadores realitas. Para já, a não ser feliz nas jogadas individuais. Como é óbvio, é sempre o mais difícil. É um para um. Ele na primeira mão queria muito fazer um golo. E teve duas, três oportunidades claras para poder fazer. Numa delas, inclusive, é o Ricardo Horta. O Ricardo Horta ficou ali chateado porque ele não lhe deu a bola. E o Bruma tentou muito, queria muito fazer o seu golo. E para já, nota-se que está com aquela ansiedade de querer furar e de querer chegar perto da baliza. Mas para já, a não tomar muita vez a melhor decisão. Um cruzamento perigosíssimo, enorme oportunidade para a equipa do Sporting do Braga. O cruzamento é de Marín. A tentativa de finalização de Oazane. E a bola ficou no ferro da baliza de Marco Wolff. Esteve à vista o 2 a 0 para uns minhotos. Ele e o clube entenderam que a saída o ano passado por empréstimo era a melhor solução. E a verdade é que ele fez uma época absolutamente densa e de grande qualidade ao serviço do Passos de Ferreira. E está de regresso a Braga. Veremos para se impor também no meio-campo da equipe. Lá está um exemplo claro daquilo que é um jogador, apesar de baixar uma divisão, ter minutos, mostrar-se neste caso. E aí vai o Braga lançado para o segundo golo. Acontece mesmo. É Roger quem marca outra pérola da formação do Sporting de Braga. Servido por Bruma, as duas asas do ataque da equipa bracarense. A construírem este segundo golo para a equipa de Daniel Souza. Pode respirar, se é que já não podia, de forma absolutamente tranquila. Tem quatro golos de vantagem na eliminatória. Estamos a dizer que eles não apareciam. E só para nos calar aqui o Bruma a dar esta tribulada perfeita para o Roger. Mas lá está, foi o primeiro golo, foi o gatilho completamente daquilo que foi o Sainz que o prejudicaram a ele particularmente e à sua equipa. Precisa apenas de melhorar isso porque é claramente um jogador excepcional. Avança Bruma. Vai cortar para dentro à procura de baliza? Não. Grande oportunidade para a equipa do Sporting de Braga, para o pé esquerdo de Ricardo Horta. E agora para o direito de Zalazar. Está feito o terceiro para a formação minhota. Já aos quatro minutos de tempo extra desta primeira parte. Com Ricardo Horta na assistência para o segundo golo de Zalazar. Tinha apontado de penalti na primeira mão. Faz agora o segundo. E o Braga já com cinco golos nesta eliminatória. Para especial, naturalmente, satisfação dos adeptos que estão em Sófia a ver ao vivo esta partida. Ora, Bruma, Ricardo Horta e Zalazar constroem este 3 a 0. Intermitências. Mas esteve lesionado uma outra vez, numa primeira parte, de facto, a tribo. Para os jogadores que vão entrar, vamos ver se há aqui a situação do Adrien Marinho ou não. Bala para Roger. Tenta enquadrar-se com a baliza adversária. Já não tem condições para o remate. Zalazar. E mais um golo para a equipa do Sporting de Braga. Minuto 62 da partida. A formação minhota consegue o 4 a 0. Zalazar tentava servir ao meio. Acaba por haver ali um desvio e um alto golo. E a equipa do Sporting de Braga com uma vantagem ainda mais confortável. salvo, há já aqui o entendimento de que possa ter havido ali uma falta no início da jogada. Veremos, naturalmente, que o lance vai passar pelo crivo do vídeo-árbitro. Tinha um lance ali com o rolo e o presidente não esconde que quer um dia ser campeão. Tentou, penso eu, juntar uma série de jogadores para ver este lance. Grande oportunidade aqui para a equipa israelita. Pode voltar a não ter outra nesta partida. Estamos a 15 do... Com a camisola do Sporting de Braga. Um dos reforços para esta temporada. Assinou até 2029. Vai desafiar Marco Wolff. Começa o quinto do Sporting de Braga. E Wolff deixa a bola passar por baixo do corpo. Está confirmado o quinto golo para a equipa do Sporting de Braga.